Matando um leão por dia Porque hoje a selva não tem mais rei Recada um por si na bala De sobreviver na raça e sem lei Rotina é sempre tão sofrida A luta continua sempre, sei bem Mas vejo quanta gente ingrata Que já não se reconhece quem E é aí que malandro se engana Crente que só sua mãe criou filho esperto Vi tanta gente me trair e me enganar Que atualmente eu durmo de olho aberto Tão rodeado quanto artista de cinema Não tem uma pausa aí, nem sossego